Estamos aqui com o Diogo, jogador do grupo desportivo do VICE. Diogo, como é que foi jogar nesta fase final? Divertiste? Sim. Mas divertiste mesmo muito ou assim assim? Marcaste algum gol nesta fase final? Não. Não, mas deste a marcar algum? Sim. Sim? E que tal? Gostaste da sensação? Sim. Sim. Vais continuar a trabalhar para continuar a participar nestas fases finales? Continuar a treinar? Sim. Ok, Diogo. Muito obrigado por este bocadinho. Continuação. Boa.